Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Estouro! Balançada com as danadas, elas ficam embraçadas É verdade ou é mentira, qual vai ser a dessa malfada? Pode ficar à vontade, hoje eu te malcato bem Pra tu fumar do meu beck, tem que me mamar também Perfuma meu beck, tá fora meu lanço, tem meu boró Caralho piranha, na sua limã, a minha é bocã Tá com o dente, favor da rádio Perfuma meu beck, tá fora meu lanço, tem que me morar Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Começa a mamar Trovão no beat, só rachada Penso não Tonelada A medalha de ouro pra ele que ele merece Tem que respeitar Balançada com as danadas, elas ficam embraçadas É verdade ou é mentira, qual vai ser a dessa malfada? Pode ficar à vontade, hoje eu te malcato bem Pra tu fumar do meu beck, tem que me mamar também Perfuma meu beck, tá fora meu lanço, tem meu boró Caralho piranha, na sua limã, a minha é bocã Tá com o dente, favor da rádio Perfuma meu beck, tá fora meu lanço, tem que me morar Começa a mamar 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 O que é isso?